Se você quiser ficar a par de notícias e novidades sobre a Lupe e a Clem, segue o vídeo aí até o final para a gente poder estar falando e mostrando como é que funciona essa nova parceria aí com muita notícia e novidade aí. Bom dia gauchada, aqui é o Gaúcho do NFT. Estamos aqui novamente para trazer um conteúdo para lá de especial para a comunidade do Gauchão aí e hoje a gente vai estar falando sobre uma parceria aí muito especial que é sobre a LupePay e a CryptoMedaClay, né? Que é utilizado aí para muitos jogos aí, diversos jogos aí e a gente vai estar falando dela. Sem muita enrolação, eu peço que vocês se inscrevam no canal aí, prende o dedo no like aí para o Gauchão dê aquela moral para lá de bagulho que só você que está aí sabe dar. Então, temos juntos, sem mais enrolação Então, bora falar sobre essa mega parceria aí da Clem com a LupePay, né? A Clem, para a gente sabe, é um token, é uma criptomoeda, na verdade, que é utilizado para diversos jogos aí, inclusive aí temos aqui o Ni no Kuni, o A3 Still Alive, Crypto Golf, entre outros diversos jogos que a gente vai estar falando ali, né? Para vocês estarem adquirindo a Clem, a criptomoeda Clem aí, para fundos de trade aí, se você quiser estar fazendo trade, né? Por sua própria conta em risco, lembrando disso, né? Não é dica em investimento, o Gauchão só traz aí notícias e informação e essa é uma mega novidade aí da Clem com a LupePay. Então, para vocês estarem adquirindo, é o mesmo padrão que a gente já mostrou em diversos outros vídeos, né? Vocês vão estar botando o valor que vocês vão querer estar comprando aqui, logando a sua carteira, lembrando, né? Vocês podem estar comprando e vendendo e vão escolher a quantidade ali que vocês querem estar botando e vão estudando, não continuar, né? Seguindo passo a passo ali, que tem nos outros vídeos, pode estar olhando e vocês podem estar adquirindo a Clem ali para botar em jogos ali, para poder vender também, se você quiser estar vendendo, mas do mesmo jeito aí, tudo bem tranquilo. A fundação Clem aí, né? A Clem, essa criptomoeda aí que está no ecossistema aí de muitos jogos aí, está muito para lá de bagual, tem muitas notícias no site deles, pode estar acompanhando ali. Tem diversas notícias e novidades, né? Eles têm um metaverso, para vocês terem uma ideia aí, né? Vamos construir um metaverso juntos. Seja você um artista, estúdio ou empresa, a Clem Foundation está aqui para ajudar e tornar suas ideias realidade na rede da Clem. É uma rede, né? Se você estiver interessado em explorar uma parceria ou desenvolver a Clem, entre em contato conosco. Aqui tem contato deles, tudo tranquilo. Está muito bonito o site deles aí, pessoal, da Clem. Estão construindo um metaverso aí. E aqui vamos falar um pouco sobre o ecossistema da Clem. Explore uma lista de projetos notáveis criados por criativos, né? Estúdios e empresas que estão realizando seus sonhos da metaverso Clem. Então, como vocês sabem, aí tem diversos... A Clem é usada em diversas plataformas, como o DeFi, jogos, NFT, entertainment, empresas e outras coisas ali. Vamos abranger a parte de jogos, que é muito bem vista aí. Eu, inclusive, utilizo demais aí jogando esses diversos jogos aí. Muita gente já conhece o A3, a Live Era. Tem diversos jogos aí. Crypto Tornado, o Beard Tornado, na verdade, joguei bastante também. Brave Nine. É uma franquia enorme de diversos outros jogos ali, né? O tão falado Ninokune, que é bastante jogado aí, agora está embaixo. E o Mir, que é um jogo aí que dá para negociar na Clem também. O ecossistema deles aí é bem balanceado aí, como você pode estar vendo, né? Aqui temos os roteiros da Klein para o metaverso, né? Aqui fala um pouco sobre o roteiro deles, né? O metaverso e o AB3 contarão com a coordenação de padrões de código aberto. O equivalente ao Ethereum oferece um caminho para o que está claramente emergindo com o padrão de muitos ecossistemas de blockchain. O EVM para esse fim. A Klein adotará a especificação EVM, tornando a pilha técnica, que tem que estar dizendo, né? Várias coisas que já aconteceram aí no... tipo um roadmapa deles, né? E agora escalamento por meio de cadeias de serviços, né? Temos essa parte aí. Temos o ecossistema deles todo aí, né? Que você pode estar vendo, o ambiente aberto, amigável aos desenvolvedores. Então, toda uma criação aí, a governança, né? E o metaverso para lá de Bagual ali, né? Aqui vamos falar um pouco sobre os desenvolvedores dessa moeda, né? Da Klein, que falam lá, somos a fundação Klein. Estamos aqui para acelerar o crescimento sustentável da Klein, construindo um ecossistema global para que o mundo dê um salto no metaverso aí. Com a sede em Singapura, né? Eles trabalham amigávelmente aí para sempre estar trazendo aí um impulso aí na adoção global das criptomoedas, né? Aquela, a gente já sabe que é bem complicado o criptomoedas aí, o mundo não está meio que aceitando geral aí, mas agora está caindo na graça do povo e eles estão focados em trazer para todas as comunidades, toda a parte do mundo aí, essa parte de criptomoedas e metaverso aí, né? Aqui temos a equipe deles, né? Conheça o time, a equipe Klein, né? Doutor Sangmin, né? David e Yono. Eu não sei falar muito bem, mas é mais ou menos isso aí. Temos uma galerinha aqui também, cada um com a sua determinada função, né? Desenvolvimento de núcleo. Temos aqui, esse aqui é o CEO, né? Esse aqui é o chefe de intercâmbio, né? Diretor de investimentos. Temos toda a equipe deles, todos eles têm aqui o LinkedIn deles aí, né? Vocês podem estar acompanhando aí, bem tranquilão aí, né? Temos consultores aí, né? Ele é o fundador e o CFU da Cacau Corp, é bem conhecida também. E esse aqui é o CEO, o base de investimento aí também, do CSU, Cacau Corp, Conselho Administrativo da Dunamu UBIT ali também. Então, eles vêm com a equipe bem forte, a Klein aí. Vocês estão conhecendo o time deles aí. São público, é uma moeda de extrema confiança aí, que está em tudo um lugar aí. Mega parceria, vamos dizer aí, da Klein com a LupePay. Então, é uma criptomoeda que você pode estar adquirindo aí pela LupePay, que a LupePay também, né? Vocês já sabem que é de extrema confiança, todo mundo utiliza ela aí, rápido, fácil, sem burocracia, como todo mundo já sabe, conhece. Eu utilizo a LupePay, né? E só tem vantagem aí desde que comecei a utilizar a LupePay. Os meus ativos aí estão sendo transferidos aí, vendidos aí, com muito mais segurança. O que o Gauchão queria estar falando sobre a parceria da LupePay com a Klein, era isso aí, meu pessoal querido aí. Queria estar trazendo essas notícias e novidades. Só quero agradecer a todo mundo novamente aí, por estar se inscrevendo no canal e acompanhando o Gauchão. Eu quero desejar um forte abraço e um ótimo trabalho ou um ótimo descanso para todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho